Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, hoje o canal está entrando em uma nova fase Hoje finalmente eu estou conseguindo trazer aqui uma bancada de teste para a gente começar a testar efetivamente E trazer cada vez mais situações que se encaixem no que você que está assistindo está utilizando Está utilizando ou querendo montar no seu computador Então eu fiz uma enquete aqui no canal para poder saber sobre qual bancada vocês se interessariam mais Se era o Xeon, se era o Ryzen, se era o Mini ITX e aí vocês acabaram voltando no Xeon E hoje eu estou aqui com um kit, um kit com placa-mãe, processador e memória RAM Xeon Para a gente começar com a montagem da bancada Então eu espero que vocês gostem muito, espero que vocês curtam o vídeo para poder levar ele a cada vez mais gente E espero também que vocês se inscrevam no canal Caso você esteja interessado, tem links aqui na descrição com alguns kits e alguns processadores Xeon que vocês podem adquirir E a gente vai começar aqui o unboxing passando aqui pelo fato de que foi declarado 20 dólares nesse kit inteiro Contendo processador, placa-mãe e memória RAM E passou sem taxa, passou lisão Chegou aqui em casa bem rápido, foram cerca de 15 dias apenas para poder receber esse kit aqui E é um kit que custou, gente, coisa ali de 600 reais Então, para quem não está naquela condição de pagar caro num kit e quer jogar com um kit ok Ainda que tenha alguns asteriscos que eu vou passar lá na frente Está um preço muito bom Então, vamos passar a peixeira logo aqui nesse negócio para poder começar a tirar da caixa Repara que ele veio... tem bastante durex, né? No que depender de durex está super bem embalado aqui Então vamos tirar isso daqui de dentro Pronto, finalmente, agora foi, consegui tirar da caixa Isso aqui é um kit Athermiter, né? A placa-mãe Athermiter Com 16GB de RAM DDR3 e um processador Xeon E5-2650V2 Que a gente vai falar daqui a pouco Vamos chamar a vinheta e a gente já volta Vamos lá Então, galera, já vamos prosseguir aqui com a abertura do nosso kit Mas antes disso, chega aqui, vem aqui pertinho Estou ligado que você chegou aqui nesse vídeo procurando o seu kitzinho, né? Procurando aquele kit custo-benefício para você montar o seu computador E jogar numa boa sem pagar um rio de dinheiro Até porque nem todo mundo hoje tem um rio de dinheiro Estou trazendo o meu primeiro hoje, mas vou trazer muito mais aqui no canal E pra isso eu conto com o seu patrocínio E nem tô falando de dinheiro Tô falando do botãozão vermelho de se inscrever Que você aperta e dá aquela força pra eu trazer mais vídeos E aproveita e aperta no badalo, tá? Aperta no sininho que você não fica de fora de nenhum vídeo novo Que eu trouxer aqui no canal Então agora já vou começar a abrir aqui Estou abrindo do lado errado, né? Então, olha aqui, ó Abrindo a caixa É um kitzinho bastante simples Aqui a gente tem as memórias Memória SC É SC essa daqui? Pela quantidade de chips parece que é, né? É uma memória Samsung de 1333 MHz E as memórias, né? Todas mandadas aparentemente iguais Olha aqui, tem um kit aqui com mais duas, né? Que também seguem a mesma linha As memórias bem embaladas nessa malha de isopor Bem protegido, gostei Aqui as outras duas memórias Aqui tem um cabinho sata Espelho da placa-mãe Dá pra ver que é uma placa-mãe bem simples, né? Já pelo espelho Aqui, isso aqui é pra poder ajudar a pregar, tá? Isso aqui é pra você colocar o cooler Isso aqui ajuda a pregar na parte de trás Vai ter um guia de montagem, tá galera? Então se você tem alguma dúvida sobre como montar PC Já vai se inscrevendo aí Que eu vou trazer vídeo sobre isso Lá na frente Mais um plástico bolha E aqui, finalizando A gente tem a placa-mãe Já com o processador montado nela A placa-mãe, cara É até um pouquinho pesada Vamos tirar o processador daqui Vou deixar ele um pouquinho separado ali Repara aqui já Logo de cara Tem algumas marcas aqui De pasta térmica no processador Isso indica que ele já foi testado anteriormente O que não é exatamente ruim, né? Porque se ele já foi testado E foi enviado pra cá É um sinal que ele deve estar funcionando bem Vou deixar o processador aqui um pouquinho de lado A gente vai falar dele já já A placa-mãe É uma placa-mãe simples, né? Como já é esperado de um kit simples Tá aqui o slot do processador Esse aqui é o LGA 2011, tá? Atenção aqui nessa parte Toda a placa comprada na China Ela vai vir sem pilha Dificilmente vem pilha quando vem por erro deles, tá? Porque não pode ter pilha em transporte internacional Então se atente e já compra sua pilha Porque se você ligar sem Não vai funcionar Tem quatro slots de memória aqui São slots simples, né? De memória E aqui muito dificilmente Você vai usar Além de 1333, tá? Em DDR3 Afinal de contas O Xeon Ele é muito mais dependente Da quantidade de memória Do que da frequência em si Então não faz tanta diferença Você utilizar Numa frequência Digamos assim Mais baixa Um 333 é meio que o padrão Para toda a plataforma X79 No kit de respeito A Zio Aqui a gente tem uma parte Que eu gostei bastante Que é um slot Do tipo M.2 É legal ter isso Numa placa assim Aqui do lado a gente tem Um conexão em SATA E essa conexão SATA aqui Ela está marcada de verde Porque ela é a conexão mais rápida Essa aqui é uma SATA 6G Então essa daqui você usa Por exemplo Para ligar um SSD Por sistema E essas outras 3 aqui São SATA comum SATA 2G As conexões de energia São daquelas mais simples De 8 pinos aqui Para processador E de 12V ATX Para alimentação geral Aqui do lado A gente tem O espelho traseiro Um espelho simples Mas repare na quantidade De USBs que tem São 8 portas USBs E uma saída simples Aqui para áudio E um P2 aqui Compartilhado Mais a porta de rede Repare que Ele foca bastante no USB Porque o foco do Zio em si É a produtividade O nosso chip É esse daqui É o 2650 V2 É um processador Lançado em 2013 Um processador até um tanto velho Convenhamos Porém que ainda assim Parece dar um caudo atualmente Porque é um processador 8 barra 16 95 watts Com um clock base De 2.6 GHz Que parece um pouco baixo Mas que em turbo Chega até 3.4 GHz A litografia dele Que é algo que não me agrada tanto É de 22 nanômetros Deve ser beberrão Pra caramba Esse menino aqui Como todos usiam Mas isso tem explicação Principalmente no fato De que isso aqui Não é um chip doméstico Repara aqui no tamanho Desse chip É um chip Consideravelmente grande Isso aqui Porque ele não é Um chip para uso doméstico É um chip de servidor Então é um chip Focado em empresas Em uso para aplicações pesadas Que requer um multitarefa Muito grande E a gente tem tirado proveito Disso alguns anos depois Afinal de contas Estamos no Brasil Né galera E aqui a gente não tem condição De acompanhar A maioria da galera Não tem condição de acompanhar O preço do hardware atual Tá tudo muito Muito caro E aí Aparece as opções Com mais custo benefício E o Zion Se encaixou Perfeitamente nessa lacuna Por quê? Por ser um processador De servidor Ele consegue tranquilamente Executar um multitarefa Atualmente Então se você vai usar Um computador Para editar vídeo Ou até para estudar Em casa e tal Dá para você investir Um pouco menos Caso você não possa Investir um valor alto E utilizar um desse aqui E para jogar Ele tem sido largamente aproveitado Então isso aqui Dá para poder aproveitar Muito bem jogos E o objetivo De a gente montar Essa bancada aqui É justamente esse Mostrar o quanto Ele pode ser bom em jogos Eu vou pedir para vocês Comentarem aqui embaixo Qual outro Zion Vocês querem que eu traga Para poder comparar Com esse aqui De preferência A X79 Pô Jojão Tem a plataforma X99 Que tem processadores Mais fortes Mais potentes Já pega DDR4 Verdade Verdade Mas é um tanto mais caro E a intenção De a gente montar Essa bancada aqui É a gente gastar O mínimo possível Por hora E montar o melhor PC possível Com esse valor mínimo Porque é algo Que atende A maioria da galera Sejamos sinceros Que hoje a gente ganha Um salário mínimo De R$ 1.000 E poxa R$ 1.000 no mundo Onde para você comprar Um processador Minimamente aceitável Hoje atual Vai sair pelo menos R$ 3.000 R$ 4.000 Cara não dá Tá muito caro Então A opção por hora Vai ser X79 E comenta também Placas de vídeo Que vocês querem ver Comparativos Estou trazendo Algumas placas de vídeo Custo benefício E quero testar Uma com a outra Comparar Ver quais são Os desempenhos Para poder trazer Para vocês Entregar para vocês E ajudar Quem está assistindo Na escolha Para isso Eu peço Claro que vocês Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Que vocês ajudam A trazer cada vez Mais vídeos aqui Então Hoje A gente vai ficar Só no unboxing Disso aqui mesmo Não é só mostrar Essa parte inicial Como é que vem Se vem bem embalado Eu ainda não vou ter Questão de testar Isso aqui Porque a placa de vídeo Ainda não chegou Para quem está curioso É uma 960 de 4GB Então se você está De olho nessa placa Se inscreve no canal Que logo logo Vai ter vídeo dela aqui E também vão ter Outras placas Que eu vou trazer Para poder comparar 750 Ti RX 550 Todas essas placas Custo benefício Atuais Eu quero trazer aqui Se possível Ainda nesse mês De outubro Tá galera Então não esqueçam De se inscrever Para acompanhar Deixa o like Nesse vídeo Porque ele ajuda O Youtube A entender Que é um vídeo útil E eu estou deixando Aqui do lado Alguns vídeos Onde vocês podem Se manter por dentro Do assunto Assistindo a conteúdos Aqui do canal Pelo menos por agora Eu vou ficando por aqui Mas logo logo Vou estar de volta Colocando esse bichão Aqui para funcionar E também Fazendo um Guia de montagem Para vocês poderem Aproveitar aí Mas por hora Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Obrigado a todo mundo Que se inscreveu no canal Para dar essa força E até a próxima Tchau